Bom, gente, então o vídeo de hoje vai ser um tutorial do Instagram. O meu Instagram eu já deixei aberto, tá? Caso vocês não saibam como que mexe no Instagram, eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior como que você abre sua conta no Instagram. Quem não viu, eu vou deixar aí em cima nos tutoriais, tá? Nos cards principais e aí vocês cliquem aí e veem como que é pra poder abrir uma conta no Instagram, como que é pra você entrar nele. O meu caso aqui eu já deixei aberto no celular da minha mãe. O fundo tá escuro porque ela usa o fundo escuro, tá? Ela pediu pra eu deixar o fundo escuro pra ela porque ela não gosta de fundo claro, porque ela prefere enxarga melhor assim, então eu deixei assim. E as letras também estão maiores porque eu também mudei a configuração no celular dela pra que a letra fique maior, pra ela ter, pra não forçar tanto a vista dela porque ela usa óculos, tá? Então é isso. Bom, a pergunta que a minha inscrita pediu foi como eu escrevo na foto quando eu posto ela e como eu coloco vídeos nos stories. Como você escreve na sua foto quando você posta ela, tá no primeiro vídeo, tá? No primeiro vídeo eu ensinei você postar a foto, que você vai aqui nesse mais, escolhe uma foto, ó, avança. Aí você escolhe o filtro, se você quiser aumentar ela também você pode, você volta, aumenta com o dedinho, ó, deixa só assim, ou pode diminuir, ó, deixando só assim, tá? E pra você escrever, você não consegue escrever dentro da foto nessa parte, tá? Nessa parte você só consegue, olha, mudar o filtro dela. O filtro o que que é? É as cores, olha. A única coisa que você consegue fazer aqui. Ou editar nessa parte aqui, ó, brilho, aumentar brilho, escurecer, aumentar, tá vendo? Ou você pode vir aqui, ó, temperatura, que no caso quente, que é uma luz mais escura, mais clara, tá bom? É a única coisa que você consegue fazer aqui, ó, esmanhecer, ó, botar assim, tá? É as únicas configurações que você consegue fazer. Aí vamos supor que você escolheu essa configuração. A única parte que você consegue escrever é aqui, tá? Você vai escrever os dizeres, que eu já expliquei até no outro. E abaixo você coloca as hashtags de acordo com o que você escreveu pra ter maior visibilidade. Agora, nos stories, aí a gente volta e descarta, porque eu não vou usar essa postagem. Nos stories, ela falou como que eu posto vídeos nos stories. E eu acho que na foto que você for colocar nos stories, dá pra você escrever, ok? Então, eu não entendi muito bem a pergunta. Então, vamos lá, ó, nos stories, você vai lá naquela imagem de foto. Aqui, você escolhe... A minha tela, gente, não tá virada pra minha cara, mas eu vou virar pra vocês verem, ó. Ai, que horror, deixa eu desvirar. É nessa parte aqui, é a parte que você pode postar também uma foto, olha. Vou postar uma foto de stories. E nessa foto, aí sim, você pode escrever, tá vendo? Tem essa carinha que você pode mudar o filtro dela, ó. Até se você não estiver gravando, ó, você pode colocar um óculos no filtro, tá vendo? Ó, pode colocar... Gente, eu consegui porque o da minha mãe tem mais memória, então dá pra mudar os filtros com o da minha mãe. O meu não dá porque o meu não tem memória, tá? Ó, dá pra colocar assim, ó. Ó, esses são os filtros que você pode colocar nas suas fotos. Mas se você for gravar um stories, também dá pra você colocar esses filtros, ok? Ó, filtro de florzinha, filtro de desenho, olha, filtro só nos cílios. Que bonito, ó. Eu gosto muito de foto preto e branco, gente. Gosto muito, muito, muito. Ó. Tá? Esses daqui são os filtros que tem. Que você pode colocar nas suas fotos e postar desse jeito nos seus stories do Instagram. Tá, ó. Gosto muito desse daqui também por causa da boca. Tem o de gatinho, ó. Ó, que bonitinho. Tem o de cachorrinho. E tem vários, gente. Olha, é um monte que tem, ó. Ó, tá? Tem de vários bichinhos, ó. Tem de óculos de sol. Que você pode fazer. Mas ela me perguntou como que você escreve. Então a gente sai dessa parte aqui, ok? Ó, aqui é o link, ó. Tá vendo esse negocinho? Você vai colocar o link. É o ícone âncora para adicionar link no canal. Mas esse daqui, gente, ó. Você só pode colocar link de canal, deslizar pra cima. Só se for vídeos do IGTV que você já tem. No meu caso, eu tenho no meu Instagram. Se eu for pegar vídeos meu, eu só consigo postar nos stories os meus vídeos. O link dos meus vídeos do IGTV. Porque eu não tenho nessa minha conta do Instagram mais de 10 mil inscritos, ok? Pra você conseguir postar o vídeo. Então eu vou colocar não aqui, ó. Pra você conseguir postar um link de vídeo no seu, é... Do seu canal do YouTube aqui. Você tem que ter mais de 10 mil inscritos no Instagram. Você tem a opção aqui em cima que vai aparecer quando tem 10 mil inscritos. Vai aparecer a opção aqui do seu link de qualquer outra rede social que você tenha. Mas como a gente... Eu não tenho 10 mil inscritos, então não tem como eu colocar. Só tem como eu colocar o link mesmo do meu IGTV. Que é os vídeos que já estão aí disponíveis no próprio Instagram. Ok? Então, amiga, não dá pra você colocar. Se você não tiver, se você tiver menos de 10 mil inscritos, ok? Só com mais de 10 mil inscritos você consegue colocar 10 mil inscritos no Instagram, tá? Não é no canal do YouTube, não. Aí aqui, ó. Você pode colocar desenhos e músicas, tá? Se você quiser colocar música, você vai aqui, ó. Em música. E escolhe a música. Eu adoro música. Vocês sabem que eu amo cantar. Então, eu não vou colocar música aqui porque vai dar direitos autorais. Mas você pode escolher qualquer música que está aqui nessa lista, ó. Que no caso, eles já põem as que você mais pesquisou. Ou você pode explorar outras músicas, olha. Dia dos Namorados, Bom Dia, Pop. Ou, se você já sabe mais ou menos o nome da música, você vai aqui, ó. Pesquisar músicas. E digita o nome da música que você quer. Que já vai aparecer e você já pode colocar no seu post que você vai fazer. Eu vou colocar uma aqui de exemplo. Ai, não dá. Porque se eu colocar uma de exemplo, gente, vai sair no YouTube. Mas, ó, rapidinho. Eu vou escolher essa. E você pode escolher, ó, a opção de aparecer a letra grande aqui na tela. De aparecer só algumas partes da música na tela. Assim. Ou assim. Ou assim. Ou só a imagem da faixa da música com o nome. Ou assim, olha. Que é a capa do CD da música que você... Ou do artista que você tá ouvindo a música. Que você pode também. Dá pra você diminuir. Ele não precisa ficar aqui em cima, tá? Ele pode... Depois que você dá ok aqui, você pode diminuir a letra também aqui, ó. Você pode tirar da tua cara com o dedinho mesmo. Você segura e arrasta, põe lá pra cima, põe pra baixo, onde você quiser, ok? Eu vou fazer com os desenhos. E aí vai dar pra você ver. Ó. Se você quiser mudar a música, é só você clicar em cima dela. Tá? Pra ela parar e você vai aqui na fotinha que você escolheu a música, ó. E troca por outra. Se você não quiser nenhuma, faz igual eu. Vou voltar. Segura ela e joga na cestinha. Viu? Jogou na cestinha de lixo. Tudo que você colocar aqui, que você não quiser, você pode jogar na cestinha. Ó. E agora eu vou escolher. Ó. Aqui você pode mencionar alguma amiga, ó. Tá? Você pode colocar o arroba de alguma amiga. Você escreve o nome e já vai aparecer. Ó. Apareceu a minha irmã aqui. Então você só escolhe, ó. E põe aí. Você é igual a música, ó. Você pode colocar a letra da música aqui. O nome da pessoa aqui. Ou aqui. Ou pode virar, deixar pequeno, crescer, ó. Tá vendo? É muito legal. A mesma coisa com os desenhos, tá? E se você não quiser deixar ninguém, você vai, ó. Põe no lixinho. Tá? Se você não quiser colocar aquela pessoa, não quiser colocar nada. Ó. Você pode colocar a tua localização de onde você tá. Pode colocar esse botãozinho aqui, ó. De gostei. Pode colocar perguntas na tela. Pode colocar testes. Pode colocar o grau de onde é que tá. O ponto que tá, né? De temperatura. E os gifs, que é o que eu mais adoro. Porque eu amo gif. Assim como eu amo tudo nessa vida. Ó. Eu vou colocar essa florzinha, ó. Posso colocar essa florzinha aqui. Ou eu posso colocar essa florzinha aqui. Né? Ó. Aí você pode colocar ela bem pequenininha. Você pode colocar ela bem grandona. Tanto faz. Pode colocar mais de um, tá, gente? Você pode vir aqui, ó. Escolher outro gif. Você pode procurar por aqui. Os que mais saem. Ou você pode colocar aqui na pesquisa. Eu vou colocar smile. Que é sorriso. Smile. E aí vai aparecer um monte de sorrisos, ó. Tá? Aparece um monte. Aí você escolhe qual que você quer. Pode virar. Ou eu posso colocar estrelas. Que aí eu vou colocar star. Pode colocar em português como em inglês. Tá? Mas eu geralmente procuro as coisas sempre em inglês. Ó. Pode colocar assim. E pode encher de várias coisas. E aí depois que você fez isso. Se você quiser escrever, gente. Você vai aqui. Tem aqui, ó. A letra A. E aqui você escreve. Pode escrever qualquer coisa. Tá? Ó. Ok. Aí você pode colocar pra cá. Pode colocar pra cima. Só toma cuidado. Que conforme você vai mexendo. Mexe as outras coisas também. E aí troca de lugar. Tá bom? Tem que ter paciência. Mas é isso. Na parte de fazer a postagem nos stories. Ok? Pera lá. Deixa eu dar pausa aqui. Porque não vai dar. Não vai aguentar. São uns minutos aqui, não. Feito isso, gente. Feito isso. Deixa eu voltar pra lá, né? Pra onde eu tava. Isso. Feito isso, olha. Você pode enviar já. E já postar do jeito que tá. Ok? Com música. Sem música. Eu não vou postar nada. Porque eu só tô mostrando pra vocês como é que é. Mostrar só assim. Essa parte aqui é do notebook, tá? Gente, que sobrancelha é essa? Misericórdia, Senhor. Tá. Ó. Se eu quisesse postar só uma foto aqui. Fotinha minha assim. Eu ia escolher, ó. Um filtro bem legal, ó. Aqui é os filtros, tá? Ó. Olha que legal esse filtro, gente. Preciso viajar com urgência. Olha. Pra quem não fez maquiagem. Ó. Já com os cílios. E aqui tem vários filtros que eu tava mostrando pra vocês da outra vez. Só que não dava porque o meu celular, ele não tem tanta memória. Então não tem como. Olha. Mas olha só que filtro bonitinho esse, ó. Com olhinho desgazenho. E aqui tem outros. Que são as pessoas que fazem, disponibilizam esses filtros. Tem uns que já é do programa. Outros não. Tá? Mas olha. Tem um monte de filtro que você pode... Aí fala. Ah, eu quero postar um desse assim. Então aí você vai aqui, ó. Na parte. Pera lá que eu já tirei tudo. Vai no bumerang. Tá? Bumerang. Que é pra poder fazer um vídeo rapidinho. E aí a gente escolhe o filtro. Eu gostei mais desse daqui. Que é... Cadê? De gatinho. Aqui. Aí eu gostei mais desse. E aí a gente faz assim. Que vai pegar rapidão, ó. Aí. Ó a bochecha da pessoa. Misericórdia. Não vou botar esse não. Se você não quiser, você vai aqui, ó. No X. Cancelou. Tá? Ó. Desativar. Se vocês quiserem, deixem aí no comentário. Qual vídeo você esquece sobre o Instagram. Eu tô pra fazer um outro aqui. Do Twitter. Porque me pediram como que eu uso o Twitter. E o Twitter eu tenho desde 2008. Acho que é desde 2008. Ou desde 2009. E o Twitter. Como o Twitter. É... Você pode usar ele tanto no... No celular. Quanto no notebook. Então aí o Twitter eu vou poder... É... Fazer o vídeo pelo... Pelo notebook. Eu prefiro mais gravar vídeos pelo notebook do que pelo celular. Eu não gosto muito de fazer gravações pelo celular não. Se bem que esse celular aqui da minha mãe é muito bom. É um Samsung. Eu já falei pra vocês que eu amo Samsung, né? Ô Samsung, patrocina eu. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. De dar um joinha. Compartilhar o vídeo com aquela pessoa que quer aprender a mexer no Instagram. Tem um outro vídeo aqui onde eu expliquei. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero muito mesmo que tenham gostado. Gente, se vocês já sabem, tudo bem, ok. Mas compartilha com quem não sabe. Com aquela pessoa que tá com vontade de mexer no Instagram. E não tem nem sabe nem como. Começa, tá bom? Não se esquece, gente. De votar na comunidade. Que a gente já tá com... Acho que 1780 inscritos. Acho que é 1780. Acho que é 1780 inscritos. Quando chegar 2000 eu vou pintar meu cabelo de reflexo. Vou fazer reflexo. Ou vou pintar de chocolate. Ou vou fazer as duas mexas da vampira. Clica lá na comunidade. Volta lá. Porque quando completar 2000 no nosso canal. Vocês vão ver o que eu vou fazer no meu cabelo. O que tiver mais bota, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON